Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu estou aqui para mostrar para vocês um vídeo bem interessante Tem esse modem aqui, Wi-Fi, até tenho um vídeo gravado sobre ele aqui no canal Ele está com um problema bem assim... não é problema, acontece com qualquer modem de internet Às vezes você coloca a senha, ele define uma senha e você vai entrar e ele não aceita aquela senha É a mesma senha que você colocou, mas você coloca e você não consegue entrar, dá a senha incorreta Ou mesmo que você esqueceu, no modem tradicional ele tem atrás um botão de reset E eu vou mostrar onde é o reset neste aparelho Como ele é bem compacto, não tem nada físico aqui Aqui você coloca um chip de celular Você usa a internet através dos dados móveis Então, onde que é? Aqui pessoal, deixa eu ver se eu consigo focar Tem um furinho aqui Lá dentro tem um micro switch Que é um push button, um botão bem pequeno O que você vai fazer? Você vai conectar ele na alimentação, 5 volts E vai pegar daí uma ferramentinha com a pontinha fina Tá vendo aqui? Igual essa minha aqui talvez E vai colocar lá no orifício Com ele conectado, segura por 6 segundos E solta Aí ele vai resetar o padrão de fábrica E qual é o padrão de fábrica? Esse daqui é o que está escrito nele Olha lá Essa rede, 4G E essa sim aqui, certo? Então eu vou fazer esse procedimento aqui Beleza? Esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês Como vocês fazerem o reset de padrão de fábrica Desse modem Wi-Fi aqui, 4G Espero que você tenha gostado E se inscreva no canal